Fala galera, tudo bem com vocês? Opa! Segura aí jovem Eita lasqueira Como é que vocês estão galera? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ed Vieira, vamos esperar aqui o pessoal passar Já começa o vídeo já com um negócio meio estranho ali né É por isso que você tem que estar sempre atento a tudo, tudo, tudo no trânsito Principalmente, hoje em dia nesse caos que está, misericórdia Tá difícil hoje hein? Estamos indo fazer umas entregas ali E vocês vêm junto com nós Opa! Tô falando que as coisas estão estranhas hoje Caramba velho, a mulher trupecou lá do outro lado Vou colocar de novo aí pra vocês verem Coitada gente Eita o trânsito, tá meio impossível aqui hoje Deixa eu só sair de cima da faixa aí, de cima do mundo Isso garoto Então pessoal, como eu tava falando Ih, tá tirou fina Tô falando? Tá tudo muito estranho hoje Não consigo gravar o vídeo cara Não consigo falar pra vocês, cada hora uma novidade Olha isso aqui Isso, vai pro lado aí, a gente passa aqui Tá todo mundo louco velho Oi, meu Deus do céu Ah, tá explicado o motivo do trânsito Aí ó, eita nóis Eita nóis Umas coisas Então galera, o motivo desse vídeo é pra falar pra vocês que é o seguinte Eu troquei o escapamento da moto E eu vou contar o motivo, por que que eu troquei esse escapamento Algumas pessoas provavelmente vai ficar me perguntando Ué, mas por que que você trocou? Não era você que falava tão bem daquele escapamento que você colocou? Realmente, o escapamento é muito bom Foi um dos melhores escapamentos que eu já comprei Que eu gostei muito assim Mas, gente do céu, não dá Eu fui tirar a média da minha moto Pra ver quantos que ela tava fazendo com 1 litro Eu tô mantendo praticamente uma CB300 Só que com a Titan Vai, 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 vai Eu tô mantendo galera Uma CB300 só que com a Titan 160 Por incrível que pareça No começo, quando eu comprei Eu lembro nos outros vídeos anteriores que eu fiz Eu falava que ela tirava a média de 2 litros Aí mais ou menos por km, né Só que eu fui tirar a média Dela essa semana Não sei se... Não sei se aconteceu alguma coisa de escapamento Que ele começou a fazer a moto BB+, Mas... Mas, gente do céu Pensa num escapamento que tava fazendo a moto BB Pra vocês terem uma ideia A média da minha moto é fazer 40 Nossa, deixa eu fechar aqui Eita, nossa Impossível, vou fazer motor vlog hoje Nossa, galera Tá difícil conversar com vocês hoje, hein A média da minha moto Ela é a de fazer A média de 40 km com 1 litro de gasolina Certo? Sabe quantos que ela tava fazendo? 26 É isso mesmo que você escutou Se não escutaram errado não Tava fazendo a média de 26 Ó meu amigo Juninho Celestino Tamo junto, meu garoto A média de 26 km Um litro Vou falar a verdade pra vocês, pessoal Eu fiquei indignado Indignado Não, não pode ser Fui fazer a média de novo Fiz a média novamente 26 A primeira deu 20 A segunda deu 26 Tem alguma coisa errada Será que o escapamento tira tanto desse jeito? Fui conversar com o meu mecânico Ele falou que Realmente dependendo do escapamento Acontece sim Por quê? Ele te dá mais potência Ele te dá mais força Porém, o gasto é assim É bem grande Mas eu não sabia que era tanto assim, né Realmente, galera Troquei o escapamento Coloquei o escapamento original E estou fazendo o teste Com o outro escapamento Vocês estão vendo aqui Que tem dois isquinhos do tanque de combustível, né No outro escapamento Com 347 km Ele já estava piscando E pedindo pra mim encher o tanque Pra você ter uma ideia Ou seja Já deu pra notar uma diferença muito grande Tanto no início Quando ela bateu Mais de 100 km O tanque ainda estava cheio Aí vai um pouco também De como você anda Se você anda esticando a moto Puxando, acelerando, né Aí a economia vai Vai constar também um pouco sobre isso Mas Eu fiquei indignado Por isso que eu troquei No momento Como eu não estou podendo gastar muito Eu precisei realmente aí É... Precisei trocar Pra ter uma economia a mais Futuramente Quem sabe Eu pretendo colocar Mas todo mundo sabe Que o Brasil todo O preço que já está a gasolina E moto Bebendo mais Não compensa Pra mim não compensa E esse dog mouse aí Ele vai Pode dar pra ele comer? Não, tô Esse aí é aquele da língua roxa É? Qual que é o nome? É Luke? É Luke? É a roça dele Aquele de tchau tchau Nossa Agora um pangaré correndo Tchau Bate aqui Bate aqui Bate aqui Dá pata Dá pata Dá pata Ô minha mão Minha mão não vai ficar roxa Se ele lamber não A língua dele é roxa Que bonitão Que bonitão, cara Vamos parar a motinha aqui Ui Quase cair Pra parar Não pra cair Pra cair Que jovem que tá chegando Oi Oi Você tá bem? Nossa Eu vou ser atropelado aqui Daqui a pouco Por causa de você A polícia vê Eu assim na tua janela De capacete Vai enquadrar Não aguento mais Pagar conta Você tá bem? Imagina Tá bem Graças a Deus E aquele café? É Já era Bom galera Eu vou ficando por aqui Esse foi mais um vídeo do canal Se você gostou Se inscreva no canal Deixa o seu like Compartilha o nosso vídeo Com seus amigos Beleza? E compra uma casa aqui comigo Compre uma casa aqui Qual que é o nome aqui? Jorge Vaz Imóveis Beleza? Eu vou ficando por aqui Falou Valeu Fui